A gente viu nos outros, cada um dos outros dados, que cada uma das sete camadas da pele a gente tinha uma expressão de onde a gente verificava o estado de cada um deles. E, além desse sétimo tecido estar sendo, de alguma forma, diagnosticado na última camada da pele, ele também está presente em cada célula do nosso corpo. Isso é um conceito muito interessante. Que esse tecido, ainda que ele seja concentradamente menor, dente, ele é o mais difuso. Ele é o mais presente. Toda célula precisa ter ódias, todo órgão precisa ter ódias, todo sistema precisa ter ódias. E o ódias está muito relacionado, de alguma maneira mais densa, a essa ideia de chukra e ártava. Então, ainda que, de alguma maneira, isso condensadamente esteja presente só no sistema reprodutor, de uma forma energética, isso daí está em princípios sendo alimentados em todos os tecidos, está presente em todos os tecidos em certo grau. Aqui, a gente tinha, era feito na primeira fase da digestão, na segunda fase, esse daqui era feito alimentado ali na terceira fase, na parte A e parte B, quarta fase, quinta fase, sexta fase, mas, assim, todo o processo digestivo está alimentando chukra. Ok? E ártava, né? Chukra é uma forma como esse tecido, normalmente, é masculinizado, em certo sentido. Então, tudo que a gente faz, de uma maneira mais fisiológica, na perspectiva do Ayurveda, é preparar bastante esse penúltimo, digamos assim, sistema, que é chukra. Porque esse daqui, que é o Odias, é o nosso foco prioritário, em termos de Ayurveda. Ter o conhecimento de como viver até os seus 120 anos, de uma maneira plenamente funcional. Sobre um comentário final sobre esse aspecto da sexualidade, antes da gente entrar no tema de Odias de uma maneira mais decisiva, para o Ayurveda, não é exatamente uma questão de você ter relação sexual ou não, que é o fundamental em termos de Odias. É a questão do orgasmo, não é a questão da ejaculação. Se você ejacula sem orgasmo, que no caso dos homens acontece com uma certa possibilidade, principalmente nessa ejaculação noturna, você não está consumindo Odias. Ok? Porque Odias também é desfrute. Mas se você está tendo uma atividade sexual onde você tem muitos orgasmos e nenhuma ejaculação, que muitas vezes também é entendido como uma forma de trabalho energético, principalmente na filosofia tal extra, isso para o Ayurveda não faz muito sentido. Pode ser que funcione. Mas para o Ayurveda o fundamental é você preservar Odias, e não exatamente Sêmen. O Sêmen é uma prótese, como a gente está vendo, é Xucra e Arta, vai em certo sentido. Não é o fundamental que é Odias. Ok? Então, para o Ayurveda, uma das principais formas de você fazer, digamos, alquimia interna, promover sua longevidade, é meditar. Porque a principal forma de geração consistente, de transformação, de Tarpacacá, Fem Odias, é através do que a gente chama de Dhyana, que é uma atividade de contemplação, da respiração, quer que seja, e depois de um tempo você, de alguma maneira, fica completamente absurdo nisso, até que você dissolve o seu sentido de identidade separado do universo, que a gente chama de Samadhi. Esse estado de Samadhi é imensamente produtor de Odias. E é o que as pesquisas da medicina contemporânea estão tentando mostrar em laboratório como as pessoas que meditam têm uma tendência a ter uma saúde melhor. Então, a regra número um para ter bom Odias na sua vida é meditar e fazer isso de uma maneira consistente. Outra coisa que é importante é isso, principalmente... Quando vocês pegam para fazer uma pergunta, não ficou claro, eu vejo qual é a diferença entre o orgasmo e a ejaculação. A ejaculação é um ato físico. O orgasmo é um fenômeno psíquico, energético. Acontece no cérebro, quer dizer, acontece na mente. E não exatamente no órgão sexual. Nesse caso você deu como exemplo a ejaculação masculina, uma casa feminina em que isso não se desassocia. É, o caso da... a necessidade da mulher ejacular é uma coisa, a princípio, que nem dizer para o homem que a mulher... que o homem tem necessidade de amamentar. O homem pode até amamentar, não sei se vocês sabiam, assim, o homem tem a capacidade de gerar leite também. Mas são poucas mulheres que ejaculam, não são todas, assim. E a ideia de que isso é um ato necessário à fisiologia feminina para a reprodução não faz tanto sentido. Ok? Porque o óvulo, ele é mexido pelas trompas de falope lá, pelos cílios índios. Ele não tem essa necessidade de impulsão. Ok? Então, essa questão da ejaculação ou não, é só para fazer uma distinção importante entre que o Ayurveda acredita, como o trabalho energético de aumento de longevidade, que é a promoção de ódios, e o que normalmente a filosofia taoísta e outras, de repente, algumas correntes de tantra também, advogam como sendo a prática da retenção da ejaculação, como sendo fundamental. Mas, ainda assim, o Ayurveda entende que o material que é ejaculado é um material muito rico quimicamente, que quando ele é reabsorvido, ele é reaproveitado pelo sistema. Mas isso não é o fundamental dentro do Ayurveda em termos energéticos. Ok? Aquilo dali é uma parte muito pequena e você meditando, você tendo atividades contemplativas, aquilo tem uma reorganização de prana e de energização vital muito mais importante. Esse é um papo, assim, mais para a galera que está falando, ah, mas eu já li que quando ejacula, não sei o que e tal, para o Ayurveda é natural ter movimentos sexuais com ejaculação, com uma determinada frequência que não é, a princípio, todo dia, duas vezes por dia, campeão sexual, quanto mais melhor. Então, assim, só para a gente dar um ponto final nesse aspecto da questão da sexualidade, o Ayurveda fala, tome cuidado com o que você está fazendo com a sua sexualidade. Veja se aquilo dali está te trazendo até a portaria do divino, que é você sentir mais comunhão, amor, entrega, pertencimento, através do ato sexual, ou se você está só, de alguma maneira, sendo usado pela sua mente através dos seus sentidos, no caso, o tato. Ok? É uma perspectiva mais espiritualista. A gente no Ayurveda entende que o ato sexual é uma porta bastante poderosa de você desabrochar o início da sua espiritualidade, onde você, através de contato com o outro, tem uma sensação de integração, que é o que a cultura védica chama de Yoga. Mas o Yoga, no geral, procura fazer com que esse caminho não dependa de nada além de você. E usa muito foco na respiração. Ok? Então, esse é um tema importante, porque não tem implicações práticas na nossa vida, e deixo muito claro, o que está sendo dito aqui, independente de qual foi o nomezinho, assim, a quantidade de dia, qualquer coisa, isso tem pouca importância, relativamente. Tem muitos fatores que influenciam o que significa idade, lugar que mora, alimentação, atividade física, etc. O fundamental aqui nessa história é, você fica preservado no final ou destruído? Se você fica preservado, pode ser sete vezes por dia, sei lá quantas vezes vai ser. Mas dificilmente vai ser sete vezes por dia. Dificilmente uma pessoa vai ter a capacidade de gerar tanto sistema imunológico e tanto odis para bancar alguma coisa que seja ejacular uma vez por dia, durante anos, com uma forma consistente. Então, talvez a gente precise questionar, por que essa ideia do machão é aquele que tem relação sexual todo santo dia, qual é o ponto disso? Será que isso é uma necessidade fundamental, assim, todo santo dia, de uma maneira tão permanente a vida inteira? Não sei, se pergunta aí, vê o que é para a sua vida. Então, com isso, a gente tem uma boa, assim, explanação sobre tanto o papel dos datos dentro do Ayurveda, quanto o papel de chukra, quanto o papel de odis. A gente não começou a falar de odis de uma maneira, assim, mais categórica, mas como esse chukra e ártava está, de alguma maneira, presente em cada célula do nosso corpo, ele significa que a gente tem, nos olhos, no tato, no gosto, tudo isso para a gente envolve algum grau de sexualidade. Então, quando você vê alguma coisa, quando você cheira alguma coisa, tudo isso pode despertar o nosso ímpeto sexual. E se a gente tem uma noção dessa ideia de odis, a gente evita ficar vendo mulher pelada todo santo dia, porque aquilo vai aumentar o nosso ímpeto sexual, sem que você tenha odis o suficiente para aquilo. O que é saúde no Ayurveda? Você tem uma realização sexual consistente, sem que isso te deixe doente. Ok? E a gente vai ver, assim, mais para frente, principalmente as pessoas de constituição vata e pita, que têm uma produção menor de odis do que as pessoas de constituição cafa, começar a namorar e ter, tipo, 50 relações sexuais no final de semana, é uma ótima receita para depois ficar doente. Isso basta você conversar com as pessoas, assim, mais esqueleticas e mais merradinhas e não sei o quê, aí quando você anima e fica um final de semana inteiro viajando com namorada, namorado novo, aí depois volta com infecção na garganta, volta com o rim não funcionando, volta com alguma coisa que mostre que a saúde não aguentou, aquele carnaval todo. Ok? Então, no carnaval, lembrem de ver se vocês sobrevivem à quarta-feira de cinzas, o que é uma boa tática, assim, de vida. E depois ver se isso dá para ser feito ao longo do ano inteiro. Bom, então, o que o Ayurveda quer? O Ayurveda quer que você tenha Ayus, que é normalmente traduzido como vida, longevidade, mas vamos aceitar que Ayus também pode ser alguma coisa do tipo plenitude espiritual. Em última instância, o Ayurveda é uma medicina de permitir que a gente tenha um contato com uma dimensão chamada plenitude, realização total. Normalmente, como isso foi criado num contexto hindu, isso está muito associado às práticas dessa cultura, dessa religião também. Mas, basicamente, você pode ser uma pessoa de qualquer religião que for, que se você entender que a sua plenitude, além dos aspectos físicos, seus aspectos emocionais, mentais e também de um algo maior, que às vezes não tem um nome específico, que concorda entre um grupo e outro. Se isso para você é importante, então o Ayurveda faz sentido na sua vida. Se isso daqui não é importante, se você só quer, assim, ter o teu joelho funcionando, não sei o que e tal, talvez não precise. O Ayurveda não tenha nada muito de especial para te dizer. O que o Ayurveda quer fazer é manter a tua fisiologia funcionando de uma maneira suficientemente potente para chegar aos 90, aos 120, com uma capacidade de você ter 30 anos de se dedicar, assim, full time à sua espiritualidade, às suas práticas que você vê. Pode ser pintar, gente, tá? Que você vê que aquilo dali te traz um contato com o eu interior mais profundo, com algumas dimensões que, no final, você tem a noção de paz, amor, e qualquer coisa que você queira botar nesse sentido aí. Beleza? Então, para isso, qual é a nossa palavra fundamental? Ojas. É com ele que eu volto. Viver até os 120. Beleza? Então, com isso, a gente está com todos os elementos fundamentais para, agora sim, olhar o Ojas de uma maneira mais dentida. Vamos nessa.